Eu acho das canções brasileiras, essa é a mais comovente. Mas tem uma música aqui que me marcou muito e que eu gosto muito, que é A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran, que eu adoro. Dolores Duran compõe, em 1959, nossa 25ª colocada, A Noite do Meu Bem. Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver, Quero a primeira estrela que vier para enfeitar A Noite do Meu Bem. Hoje, eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar A Noite do Meu Bem. Quero a alegria De um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar A Noite do Meu Bem. 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 Eu quero amor O amor mais profundo Eu quero Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar A noite do meu bem Quero a alegria De um barco voltando Quero ternura de mães Encontrando para enfeitar A noite do meu bem Como esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei Se terei no olhar Toda a ternura Que eu quero Lidar 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 Lidar